Você está no canal Resumo Biográfico. Esse é o resumo da biografia de Tarsila do Amaral de 1886 a 1973. Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira. O quadro, Abaporu, pintado em 1928, é sua obra mais conhecida. Junto com os escritores Oswald de Andrade e Raul Bopp, lançou o movimento antropofágico, que foi o mais radical de todos os movimentos do período modernista. Tarsila do Amaral nasceu na Fazenda São Bernardo, município de Capivari, interior de São Paulo, no dia 1º de setembro de 1886. Era filha de José Estanislau do Amaral, filho e Lídia Dias de Aguiar do Amaral, tradicional e rica família de São Paulo. Era neta de José Estanislau do Amaral, proprietário de diversas fazendas no interior de São Paulo, apelidado de milionário. Seu pai herdou apreciável fortuna e diversas fazendas, nas quais Tarsila passou a infância e adolescência. Formação Tarsila do Amaral estudou em São Paulo em uma escola de freiras e no Colégio Sion. Completou seus estudos em Barcelona, na Espanha, onde pintou seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, aos 16 anos. De sua volta ao Brasil, em 1906, Tarsila casou-se com André Teixeira Pinto, primo de sua mãe, com quem teve uma filha, Dulce Pinto. Em 1916, Tarsila começou a estudar no ateliê de Williams Adig, escultor sueco radicado em São Paulo. Com ele aprendeu a fazer modelagem em barro. Em 1920, separou-se de André Teixeira e foi para Paris, onde estudou na Academia Júlia, Escola de Pintura e Escultura. Estudou também com Emily Renard. Em 1922, tem uma tela sua admitida no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Nesse mesmo ano regressa ao Brasil, o modernismo. Em 1923, Tarsila volta à Europa e mantém contato com os modernistas que lá se encontravam, são intelectuais, pintores, músicos e poetas, entre eles Oswald de Andrade. Estudou com Albert Iglesias e Fernand Léger, grandes mestres cobistas. Manteve estreita amizade com Blaise Cendrars, poeta franco-suíço que visitou o Brasil em 1924. Em 1925, estando em Paris, Oswald de Andrade lançou o volume de poesias Pau Brasil, com ilustrações de Tarsila. Em 1926, Tarsila casou-se com Oswald de Andrade e, no mesmo ano, a artista realizou sua primeira exposição individual na Galeria Persier, em Paris. Embora não tenha participado diretamente da Semana de 22, Tarsila se integrou com os intelectuais modernistas. Fez parte do Grupo dos Cinco, juntamente com Anitta Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Piquia. Em 1929, expôs individualmente pela primeira vez no Brasil, no Palace Hotel em São Paulo. Em 1930, Oswald de Andrade deixa Tarsila e passa a viver com Pagu. Pagu, deprimida, durante um ano produziu uma única tela intitulada, Composição. Figuras só. Fases da obra de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi uma das artistas plásticas mais importantes da primeira fase do modernismo, concretizando em sua obra todas as aspirações de vanguarda formuladas pelo grupo. Sua obra atravessou três fases denominadas, Pau Brasil, Antropofágica e Social. A primeira fase, Pau Brasil, teve início em 1924, quando Oswald de Andrade divulgou o Manifesto Pau Brasil, defendendo o nacionalismo. A artista rompeu completamente com o conservadorismo e sua obra encheu-se de formas e cores assimiladas em sua viagem de redescoberta do Brasil, realizada em Minas Gerais, com seus amigos modernistas. Tarsila explorou os temas tropicais e exaltou a flora e a fauna, as ferrovias e as máquinas, símbolos da modernidade urbana. São exemplos dessa época as telas, a Feira, 1924, a Estação Central do Brasil, 1924, o Pescador, 1925. A segunda fase da obra de Tarsila do Amaral, denominada Antropofágica, teve origem no mais radical de todos os movimentos do período modernista, movimento antropofágico, que foi inspirado no quadro Abaporu, 1928, Antropófago, em Tupi, que Tarsila oferece a Oswald como presente de aniversário. Partidários de um primitivismo crítico, os antropófagos propunham que a cultura estrangeira fosse devorada, aproveitando dela suas inovações artísticas, porém sem perder nossa própria identidade cultural. Exemplos dessa fase, Abaporu, 1928, Urutu, 1928, Antropofagia, 1929. A terceira e última fase da obra de Tarsila do Amaral, denominada Social, teve início em 1933, com a obra Operários, onde sua criação está voltada para os temas sociais da época e a situação dos trabalhadores. São dessa fase as obras, Operários, 1933, Segunda Classe, 1933, Crianças do Orfanato, 1935. Tarsila pintou dois painéis em sua carreira, Procissão do Santíssimo, 1954, para as comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo e batizado de Macunaíma, 1956, para a editora Martins. Entre 1934 e 1951, Tarsila manteve um relacionamento com o escritor Luiz Martins. De 1936 a 1952, trabalhou como colunista nos Diários Associados, onde ilustrava retratos de grandes personalidades. Em 1951 participou da I-Bienau de São Paulo. Em 1963 teve uma sala especial na VII Bienau de São Paulo e no ano seguinte teve participação especial na Xixi Bienau de Veneza. Tarsila do Amaral faleceu em São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973. Outras obras de Tarsila do Amaral, Pátio com Coração de Jesus, 1921, A Espanhola, 1922, Chapéu Azul, 1922, Margaridas de Mário de Andrade, 1922, Árvore, 1922, O Passaporte, 1922, Retrato de Oswald de Andrade, 1922, Retrato de Mário de Andrade, 1922, Estudo, 1923, Mantial Rouge, 1923, Rio de Janeiro, 1923, A Negra, 1923, Caiperinha, 1923, Figura Azul, 1923, Autorretrato, 1924, Morro da Favela, 1924, A Família, 1925, Palmeiras, 1925, Religião Brasileira, 1927, A Boneca, 1928, Cartão Postal, 1928, Floresta, 1929, Retrato do Padre Bento, 1931, O Casamento, 1940, Processão, 1941, Terra, 1943, Primavera, 1946, Praia, 1947, Criança, 1949, Costureiras, 1950, Porto I, 1953, Processão, 1954, A Metrópole, 1958, Porto II, 1966, Religião Brasileira Quarta, 1970. E aí, você gostou desse resumo biográfico? Qual obra dela você conhece? Deixe um comentário abaixo. Então, curta o vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça, clique no sininho para receber o aviso dos próximos. Na descrição desse vídeo você encontra mais informações e recomendações separadas para os assinantes aqui do canal. Parabéns pra você que assistiu o vídeo até o final, tudo de bom!